Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, caras, é oficial né cara, o Manchester United virou um novo Arsenal né, porque pra mim isso aqui é falta de ambição velho, de verdade, uma coisa que não me entra muito na cabeça, tipo assim, eu não sou nenhum torcedor do United não, mas eu acho que, a gente tá aqui pra fazer o debate, pra gente discutir e tudo mais, eu fico imaginando um cara que trabalha no United, da diretoria, os scouts, os análises de desempenho, eles olham pra dentro de campo, ele vê como foi o baile que tomou contra a City, contra a City, contra a Liverpool, primeiros tempos de Atalanta, Vila Real, no Old Trafford, ah, mas ganhou os dois jogos, mas ganhou, cara, se apegando, e tipo assim, você, e cara, vamos ser bem sinceros, quando você tá num grupo na Champions de Manchester, Atalanta, Vila Real, Young Boys, cara, na moral, isso é grupo de Europa League, vai me dizer que o Vila Real é o time de Champions, Atalanta é o time de Champions, Young Boys é o time de Champions, pra mim isso aqui é um grupo de Europa League, e os caras tão sofrendo contra o time de Europa League, beleza, o Vila Real é muito bem treinado, Atalanta é muito bem treinado, mas justamente é isso, é o tipo de gap, pra fazer acordar o Manchester United, como eu tenho um time no papel como o Vila Real, o time que tem o Atalanta no papel, e esses times são melhores bem treinado que meu time, que só tem Sancho, Cristiano Ronaldo, Pogba, Bruno Fernandes, é, Varane, Wambisaka, Shaw, Vanderbick, é, Lingard, Rashford, cara, me explica, cara, Alex Telles, isso não dá, você olha pra dentro de campo, você vê que o gap de treinador é muito grande, e os caras não tão acordando, o cara vai ser mais, eu acho que já é, tipo assim, não sei se ganhar uma Copa da Inglaterra vai ser tampar um buraco, eu acho que o Manchester não ganha mais a Premier League, eu acho que vai ficar entre os três ali, Chelsea, Liverpool e City, eu acho que o Manchester pode, sei lá assim, encontrar um desempenho mágico, correr no máximo por fora, é, ganhar uma Champions, cara, se esse time do Manchester pegar o Jumbaya, eu tenho pena do que vai acontecer, cara, não, eu tenho pena do que vai acontecer, então, tá aí, eu achava que depois do City eles iam demitir, mas parece que o jogo contra o Atalanta e a vitória contra o Tottenham deu uma acalmada nos ônibus lá, né, é, no plans to replace, e tipo assim, e talvez essa era a chance, porque vai ter a pausa agora de jogo de seleção, né, chegar um cara novo, dar uma oxigenada, tem um cara ali pra treinar e tudo mais, não tem, aí vai pegar o Watford, provavelmente deve ganhar, o time do Watford é muito ruim, mas já deu uma endurecida contra o Arsenal, aí depois pega Chelsea, Arsenal, o Arsenal que tá bem, não tá jogando um futebol belo, mas já jogando um futebol eficiente, que eu acho que, pro Arsenal, pro elenco do Arsenal, talvez encaixe no momento, mas eu acho também o time que, pelo que se investiu, tem que visualizar, jogar lá em cima, né, então, é, aí depois pega, é, o Villarreal tem medo disso aí, depois pega Young Boys, aí depois você pega dois bêbados, que é o Norwich e o Brennan, não é muito bêbado não, mas o Norwich é um bêbado, aí depois você tem o Kerst desesperado, cara, a tabela do Manchester, a Premier League, e todo jogo, é um jogo complicado, cara, então, mano, eu não sei, cara, o que esses caras tão fazendo, o Solskjaer, você vê que pela, pela beira de campo, ele não tem, eu acho que ele não consegue tirar muito mais nesse time, quando ele sai do 4, 2, 3, 1, vai pro 3 zagueiros, aí leva 1 a 0, volta pro 4, 2, 3, 1, ele tá perdido, ele não sabe que time escalar, você tem jogadores como o Sancho, que não joga na mão dele, o Vingar não joga na mão dele, o Van Der Beek não joga na mão dele, o Bruno Fernandes caiu muito agora essa temporada, eu não sei o que esses caras tão pensando no Manchester United, de verdade, eu não sei se esses caras tão na Disney, tão em Narnia, enfim, vamos pras outras notícias, é, o Aston Villa demitiu o Jim Smith, depois de 5 derrotas seguidas do Aston Villa, cara, o Aston Villa é um, ainda é um reflexo do time da temporada passada, que eu falava, lembra que eu falava? Com o Grealist em campo, é um Leão, sem o Grealist em campo, é um gatinho, o Buendia não rendeu ainda, eu acho que tem algumas lesões ali, que realmente prejudicaram ali, né, o time, eu acho que o Leon Bailey, quando entra em titular, não joga nada, quando sai do banco, joga bem, o Otix é o cara que eu acho que podia dar muito mais, Maguinho, Douglas Luiz, Douglas Luiz expulso, aí lesão, eu acho que o Maguinho, eu acho que eu poderia ter comprado num volante melhor, eu acho que as laterais ali, que o cash target, a zaga, pra nível Premier League, eu acho que é nível meio de tabela, é, eu acho que eles esperavam muito mais do Buendia, que era pra esse cara que fez uma temporada espetacular ano passado, é, mas não tá girando ainda, eu acho que não tá muito bem encaixado, é, cara, demitiram ele, porque a última vez que o Aston Villa perdeu 5 seguidas na Premier League foi rebaixado, e o Jim Smith, cara, é um cara extremamente ligado ao time, identificado, torcedor do time, ele ama o time, eu acho que, tipo assim, foi até uma transição, pelo que eu vi no noticiário, esperada, uma transição, que tipo, que ele veio realmente ao melhor pro clube, eu não consigo dar mais, o clube, o Aston Villa investiu pra brigar pra uma vaga de competição europeia, né, eles querem jogar competição europeia até pra sua temporada, e é o que eu vi falando, traz o Paulo Fonseca, Paulo Fonseca tá no mercado, mas enfim, vamos ver quem vai ser o novo treinador, novo treinador, que time que tem novo treinador é o Newcastle, que contratou aí o Ed Howey, cara, tá esquisito esse lance do Newcastle, velho, tá muito esquisito, eu não conheço muito o Ed Howey, eu não vou dar uma de bonitão, falar pra vocês que ele joga assim, joga assado, eu não conheço, pelo que eu vi, não é nada demais, vamos ver, eu não gosto muito do time do Newcastle, eu acho um elenco muito meio feio, eu acho que, só tirando o Almiron, o Willock, o Sam Maxman ali, o 9 lá, esqueci o 9 lá, o que é fazedor de gol, esqueci o nome dele, tô jogando na cabeça, esqueci, velho, que fez é o gol contra o Tottenham, eu acho o time que pode dar mais, mas cara, quando você se especula, Conte, Paulo Fonseca, o Nayemiri, porque, pra quem não sabe, aí eu não tô assistindo o canal, porque tava muito sombrio, muita gente na Inglaterra cravava que tava acertado o Nayemiri com o Newcastle, bateu isso muito mal na Espanha, porque o Nayemiri parece que negociou com o Newcastle e não notificou o Vila Real, aí depois deu um negócio lá, o Nayemiri preferiu ficar na Vila Real, né, e tipo, eu acho que bateu meu desespero no Newcastle, contratou um cara que eu não conheço muito bem, vamos ver, vamos avaliar, vamos avaliar, mas eu acho que o time que tem a grana que vai ter, vai fazer uma janela de janeiro muito forte, contratar um cara do nível do Eddie Howe, que é um cara que não é muito conhecido, eu não sei, aí com o Paulo Fonseca as negociações não deu muito certo, cara, esse negócio do Newcastle, já pensou se esse time cai, hein, velho, depois de todo o valor desse time cair, nossa, ia virar muito meme, né, eu tenho certeza que eles voltariam, né, quer dizer, investia, contratar um time forte e ia voltar pra Primeira Liga, mas eles estão meio desesperados, cara, não gostei muito disso aí, eu acho que, tipo assim, não tem tu, vai tu mesmo, entendeu, eu acho que eles poderiam, cara, sabe por que o nome que eu acho que eles deveriam ter tentado e ter batido forte, o Jerram, lá do Rangers, é um nome que eu acho que eles poderiam ter tentado e batido forte, eu acho que eles poderiam ter dado um Pix Diff muito grande, no Tenrag, cara, seduz pela grana, velho, traz aí pagando um salário grande, entendeu, mas eu acho que o Tenrag tem uma situação muito boa lá no Ajax, eu acho que o Sérgio Conceição do Porto, eles poderiam ter dado um Pix Diff, né, chega lá e dá um Pix grande, eu acho que faltou uma ambição aí pros caras, faltou, deixa eu ver quem mais aqui, não sei se o Zidane, acho que o Zidane encaixaria muito bem. É, cara, eu acho que o Ed Howe foi meio que meme, cara, eu acho que tem grana pra ter seduzido alguém melhor. Tamo junto, é nóis, valeu, falou!